A dona Sidney descobriu que é diabética há 6 anos e toda vez que ela se machuca, o que que acontece? A ferida custa sarar, ela coça muito e vai se espalhando pelo corpo. Eu não sei mais o que fazer, tô cansada de tomar remédio. Eu gostaria de ter uma solução, se tem cura essa diabética ou ela vai ficar até Jesus me levar. E aí, doutor João? Olha, a senhora fez uma pergunta difícil de responder. A primeira coisa, apesar do seu imenso amor por Jesus, espero que demore um pouco de te levar. Com referência a diabética, diabética, isso é antigo. Diabética, quem é diabética tem dificuldade de cicatrização. Qualquer ferida no diabético leva semana, leva mês pra fechar. Eu observo que a perninha da senhora realmente feriu, provavelmente foi um mosquito que a senhora falou, que picou ali. Isso demora a cicatrização. Faça de tudo pra não se ferir, porque realmente quem é diabético tem dificuldade de cicatrização. Mesmo seu açúcar tendo normal, o diabético, ele tem uma certa dificuldade de ciclação sanguínea. Essa ciclação sanguínea no local da ferida é interferida. Então o ferimento, ele demora pra cicatrização. Apesar da diabética não ter cura, é a notícia ruim. A notícia boa é que ela tem controle. A senhora toma os remedinhos direitinho. Metformina, glibenclamida, glimepirida, toma insulina. A senhora vive maravilhosamente bem, apesar de não curar da diabética. Não pode fazer ruim. É, porque se cortar demora a cicatrizar. Aí que é a questão do pezinho também. Mas em compensação, se a senhora não tomar esses medicamentos e o açúcar subir, a senhora corre um risco pior. Infarto e derrame. Então, mantenha esse açúcar, essa glicose em níveis bons, que a senhora vive tranquilamente até o dia que o homem lá em cima chamar. Não tem cura. Não tem cura. Diabetes não tem cura. Beijo pra senhora. Amém. Tudo bom pra senhora. Tchau.